O Instituto é uma organização da sociedade civil de interesse público, que tem como objetivo e desenvolve atividades socioeducativas. E a gente tem uma parceria também com o poder público, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos com as famílias. É um projeto que atua na comunidade, integrado também com a escola, com a família e, na verdade, com o território. Além das atividades educativas, esportivas e culturais e também de artesanato, a gente faz o atendimento às famílias e às crianças. A gente faz o atendimento psicológico, de forma agendada e pontual. A gente também faz as visitas na casa das famílias para conhecer não só o contexto e a realidade onde eles vivem, mas também para a gente poder atuar de forma mais integrada no contexto em que eles vivem. Eu vejo o Instituto Cultural Ejecutivo Meu Futuro como uma possibilidade de um futuro para algumas crianças. E isso realmente é plausível, porque algumas crianças que já passaram por aqui e não tinham perspectiva de vida, uma perspectiva profissional, hoje já estão no mercado de trabalho, passaram por aqui, tiveram uma base no Instituto, conseguiram ter um aprendizado aqui no Instituto e levaram isso para as fábricas. Então tem bastante crianças e adolescentes que passaram por aqui e hoje são profissionais formados. Então, para a gente é muito gratificante saber que passaram por aqui e saber que o Instituto tem dado fruto aí para essas crianças que tanto necessitam. Eu quero ser policial. Quando eu crescer, eu quero ser modelo. E quando eu crescer, eu quero ser engenheiro. Quando eu crescer, eu quero ser advogada. Eu quero ser uma artista famosa. Para agradecer a todos os nossos parceiros, as empresas que sempre estão aqui no Instituto, contribuindo, ajudando de alguma forma. Agradecer ao sindicato, que é o mantendedor do projeto do Instituto. Parabenizar aí ao companheiro Pereira, que foi o idealizador do projeto. Há 20 anos nascia o Instituto Cultural Esportivo Meu Futuro. Agradecer também aqui ao presidente atual, o companheiro Cabeça, por, mesmo vendo toda a dificuldade que nós estamos passando, continuo apostando no projeto, continuo apoiando o projeto. Eu acho que isso é importante para a gente, ter o apoio forte do sindicato. E agradecer aos companheiros da Bélgica, que são as pessoas que ajudam bastante a gente. Eles ajudam a gente de uma forma que, se não fosse por eles também, a gente teria uma dificuldade muito grande de manter o Instituto. Então, o nosso agradecimento aos companheiros aqui da Bélgica, que ano a ano passam aqui, querem estar presentes com a gente mensalmente, mandam mensagem perguntando como está a situação, do que precisa, sempre preocupados com o nosso trabalho social. Então, é uma parceria que nós temos aqui, que, para a gente, de coração, ela é fundamental e ajuda muito o Instituto. Então, fica dessa forma. Agradecer a todos pelo apoio. E a gente sabe da dificuldade que é manter um projeto como esse, mas graças a esse parceiro, isso vem sendo possível. Obrigado, meu futuro!